Olá amigos do xadrez, continuando aqui a nossa saga do Bob Fischer, ainda no campeonato de 1957, que foi a primeira vitória do campeonato americano e do mais jovem da história, o Fischer continuou com partidas muito boas, agora ele enfrentou o Madness. Já mostrei a tabela no primeiro vídeo da série, mas para relembrar aí, o Fischer fez essa performance sensacional de 10,5. O Madness é um jogador bem interessante, bem criativo, tem livros publicados e tudo. A partida começou com E4, D6, que é uma, tipo uma Pirc, né, D4. Cavalo F6, Cavalo C3, G6, Bispo G5, Bispo G7 e D2. Um esquema agressivo do Fischer é que ele quer trocar os bispos em algum momento, né. O Madness jogou H6, o comum aqui é voltar o bispo para H4, o Bob voltou para F4, C6 e Roque Grande. Dama A5, Rey B1, lance normal para defender o peão de A2. Como eu disse, o Madness é criativo nas cores de aberturas e aí ele resolveu ficar com o rei no meio, no centro do tabuleiro. Parece que não estava fazendo muita fé no Bob, no jovem Bob. Cavalo D7 e o Fischer já mandou um F4 aqui para abrir tudo e começar a caça ao rei. Cavalo toma G3, H toma G3, G4 tentando fechar e o Fischer é 5. D5, D5, F5 e aqui eu acho que o Madness já estava meio arrependido de ter feito essa escolha aí de abertura. O rei começa a ficar extremamente vulnerável. Cavalo B6, D6, D6, F4. Aqui o Madness deveria ter segurado o peão com H5. Mas ele jogou E6 e o Fischer é dama e toma o peão. Tomou o peãozinho aqui nessas primeiras partidas da carreira do Fischer e a gente viu que ele gostava de pegar material mesmo. Bispo F8, F toma E6, Bispo toma E6, Dama F3 e rocão. Passa o rei para a aula da dama para ver se o rei fica seguro ali. Cavalo H3, completando desenvolvimento. Torre G8. Dama F2, porque ele ameaçou um Bispo G4 aqui. Então o Fischer já defende. Cavalo C4, Bispo toma C4, B toma C4. Rei A1. O Fischer prepara para neutralizar as ameaças da ala da dama. Como a gente vai ver na partida. Torre D7. Cavalo B1. Torre B7. C3. Torre B6. A ficha neutralizou em B2. O avanço. E agora contra a torre A6, como a gente vai ver na partida. A ideia dele é A3. Torre D2. Aqui o Median jogou rei D7. Para preparar para passar as outras peças. Cavalo F4. Bispo E7. Aqui o Median deve ter falado, é a garota, você vai ver. Eu vou te dar mate. Então ele jogou torre toma H6. Torre F8. Tinha ameaças de cavalo toma Bispo. Dama F3. Torre A6 ameaçou mate. A3. E está faltando peça no ataque das pretas. Não adianta Bispo tomar A3. Porque depois de cavalo tomar A3, dama toma A3. E o peão pode retomar. E a torre ainda está na segunda fila aqui. Bem postada a defesa do ficha. Então o Median resolveu jogar torre B8. E vou dar mate sim. Torre B3. E agora sim Bispo toma. Torre toma. E vai ser aquele massacre. Mais uma partida fantástica do Bob Fischer. Ele manda o cavalo tomar F6. F toma A6. E como ele vai prosseguir o ataque? Torre toma A6. Show do Bob. Se o rei tomar. Dama G4. Cheque. Rei F7. E6. Cheque. Rei A8. Se rei F8. A torre entra aqui dando cheque. Vai para a mesma linha. Dama G8. Cheque. Forçado cobrir de Bispo. Dama F7. Cheque. Rei D8. E mate em D7. Então o Median, perante esse sacrifício, mandou o Bispo tomar A3 direto. Simplesmente o cavalo toma A3. Rei toma A6. Dama G4. Cheque. Rei A7. Torre F2. E agora não tem dama toma A3. Porque depois de peão toma, a torre vai defender a segunda fila. E não tem torre toma B2. Ameaçando dama toma cavalo mate. Porque segue dama G7. Cheque. E o rei for pressa ele leva a torre F6 mate. E se for para E8, leva a torre F8 mate. O ataque do Bob chega antes de novo. Então o Median voltou para defender com a torre E8. Mas veio dama G5. Cheque. Rei D7. Torre F7. Cheque. Rei C8. Dama F5. Cheque. Rei B8. Dama D7. Cheque. Dama D7. Não cheque. E o Edmar Madness teve que abandonar Madness. Porque ele está ameaçando mate em B7. E dama toma a torre seguida de mate. Show. Mostrando como jogar direito uma partida de rocute flanks opostos. O jovem Bob faz mais uma vítima. Muito obrigado por assistirem pessoal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.